Parou de chorar, parou de chorar, vai ficar sem sobremesa, vai ficar sem sobremesa, acho que a mãe do Daniel chegou, vou ficar lá com ela, chegou não, é o Gengar, essa é a geladeira, é o rotolo da geladeira, ixi é o rotolo, e falar nisso me dá água, você fala agora que começou a pisar, pô Dioguinho, pô Dioguinho, você fala agora que começou a pisar, pô Dioguinho, mas a menina é uma criança mesmo, então gente, só avisando, esse episódio a gente não vai prosseguir com a história, a gente vai explorar as rotas que agora a gente pode explorar com o surf, aqui ó, aqui ó, tem tudo isso aqui ó, tudo isso e um pouquinho aqui pra cima, então a gente vai fazer isso, tá, milhões de treinadores no caminho, milhões de itens para pegar, então vamos lá, então vamos lá, aqui tem um Aether, vamos continuar nessa pocinha muito louca, Eita nóis, eita nóis, Caterpie, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, eu tava bebendo água e comendo bolo e um sanduíche que o Daniel foi pra mim, pô, pô, por que que a nossa bolsa tá cheia, tem isso de bolsa cheia aqui ainda? Tem, tem que guardar, é só guardar, que guardar, o que é? Não vou usar pra nunca isso aí, tá chocando, rapazinho, max reviver, então é isso gente, vai ser um episódio que não vamos prosseguir com a história, a gente vai, é, treinar muito, que a gente quer ficar bombadão, então vamos lá, que o Dioguinho sempre reclama que a gente não treina né, vamos treinar, vamos treinar, vamos botar, o treino é a base de tudo, eita, menino é o filósofo, coloca aí, coloca aí, você vai colocar essa frase aí, Dioguinho, o treino é a base de tudo, o treino é a base do treino, pode colocar aí depois, eu vou querer ver nesse vídeo a minha frase, você nem viu os episódios? acho que vejo, é, acho que o único episódio que você vê agora é de Selankagura, que você é o cara, é mentira, eu vejo o céu, só que aí eu vejo o que nem eu falo, eu vejo o canal que eu quero e deixo contando você, é rapazinho, isso que é um fã de verdade, não, gente, é sério, vamos lá galerinha, coloca aí os episódios pra rodar, vai, 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 lance vital, não, não coloca pra rodar não, tem que curtir, tem que curtir, tem que curtir, compartilhar e comentar, comenta tipo, um ponto final assim, acabou, se você não quiser ver, não vejo, mas deixa eu vou lá, deixa eu vou lá, deixa eu vou lá, não, vê sim, vê sim, é, dá sim, cala a boca, Eita, o menino tá bravo, o que? Não briguem, não briguem, tá ficando muito soltinho aí, senhor Daniel, não briguem, cê viu, ele já me ameaçou, Ah, cacei sobremesa, teve o dia que ele, eita, olha o que a gente achou, teve o dia que ele quis fazer que nem cavão lá, que ele fez assim, tipo nada, eu acho, bora capturar, Tá muito celebro, o menininho tá se soltando, olha o bicachou original aí, o que cê tem aí, cê tá lá, tchau, Eita, é, maconha, tá com a bunda solta, isso aí, ainda nem é 4 e 20, é, daqui a pouco, hein, 3 horas agora, 4 e 20 até agora, tipo, já começa agora, E esse carinha aí, assim, de sunguinho, assim, com as pernas abertas, com essa pose assim, sei lá, hein, esse cara aí, essa posezinha aí, se apaixone por mim aí, Ah, cê já viu no que que o Mawai é baseado? Mawai é baseado, tipo, numa lenda japonesa, que é tipo uma mulher, que, tipo, tem uma boca atrás dela, assim, que ela ficava, tipo, eu não lembro a história de verdade, a mitologia, assim, mas é um negócio de, tipo, ela atrai os homens, assim, pra, tipo, comer as pessoas, sei lá, é um negócio muito bizarro, velho, Eu ia ser atraído E eu mostro a foto dessa coisa aí, é uma mulher com uma cara na cabeça, assim Ah, agora eu não vejo essa visão, acho que vou pra comer Uma boca na cabeça É, de noite eu vou te comer Cê tem medo do homem do saco? Eu não Mentira Cê tem medo de aranha, ué? Eu tenho medo de aranha Cê tem medo do Mawai, ou? Não Eu tenho, eu gosto dela pra caramba Eu achava o Mawai muito estranho até descobrir que o Mawai está de costas Eu também Eu achava que ela tinha, tipo, um tumor, assim, no olho dela, que caia, virava uma boca, assim Que gosto dessa Aí teve o Mega Mawai e eu fiquei, tipo, nossa, que da hora, assim Que muito louco É, mas é Eu até coloquei no meu último Ué, mas ela tava de costas, cê pensava que ela tava de costas, assim, se eu não pensava que ela tava de costas, assim Ah, eu achava que era a cara dela mesmo Ah, nessa É, eu achava que era a cara dela mesmo Nesse jogo eu achava que ela tava de costas, tipo Nossa, eu te descobriu que ela tava de costas, tipo Pararam Ah, deixa a bocona de trás lá Ah, bocona de trás, hein Que que cê colocou nessa boca aí Não sei, diz você Ah, eu coloco é... Nada, eu não vou falar Fala aí Fala aí, tá faltando coragem, coreanos É, bota o pênis, isso aí Ih... O Dioginho não, o Dioginho não tem pênis Ihihihi, cê não tem pênis Ihihihi, cê não tem pênis Ihihihi, cê não tem pênis Vou mostrar Nada, mostra nada Eu não quero ver nenhuma rachadura aqui, não Agora que eu lembrei O primeiro episódio, acho que a gente gravou O segundo, a gente ficou falando pênis, pênis Toda hora que o Doug ficou falando Que episódio? Foi tipo o primeiro ou o segundo que a gente gravou com os três De que? Era Undertale, caramba De Undertale? Sim Eu não lembro Eu não lembro Ah, tem uma fantasminha pênis lá É, então, aí cê ficou Ihihihi Aí eu fiquei falando para Porque senão as pessoas não vão deixar ele Pênis As crianças verem e você pô Pênis, pênis No seu omidinho, ó Pênis Aí você parava Aí você parava e eu falei Pessoal, usa o fone Aí ele falou Não importa Porque eu vou ficar falando Às vezes nos outros episódios Aí vocês vão esquecer Cês vão ver Na hora que vocês menos esperarem Eu vou ficar falando pênis Para os seus pais verem Para os seus pais ouvirem Tipo assim, ó Você tem que ser um bom médico, tá bom, gente? Você tem que estudar direito Você tem que estudar medicina Pra ser uma pessoa importante na vida Pênis Tipo assim Ah, mas eu acho que isso já passou Tipo, os pais não tem mais risco Tem que ser médico Tem que ser educado Mas e você fala pênis no vídeo? Ah, eu não sei É Ela fala Menis, você tá de cachorro, menino Mas antes era assim mesmo, né? Tipo, tem que ser um médico Raio bolhas Eu tenho que falar pênis Eu vou falar pipi Eu quero falar pênis mesmo Pênis, pênis, pênis Pênis Pipi Pipi é bem mais bonito Vagina Pipi Agora é um novo nível É vagina Pipi Gigi É a Gigi Será que os casais tem apelido pro órgão do outro? Ah, tem Tipo chamar de Gigi assim Ô Gigi Ô Gigi Como você tá Gigi? Esse conversa tá me deixando desconfortável Vixi Esse conversa tá me deixando desconfortável O meu já é até viva Guerreiro Sacou Zé pequeno Zé pequeno Zé pequeno Zé pequeno Guerreiro Essa conversa aí tá deixando o Daniel com a cuerca apertada Isso assim Ô Gigi Desgosto de viver Madeira humana Pau de carne Ah, mas aí você pode, por exemplo, dar nome pro seu cocô também Ah, mas você não pode se apegar muito a ele, ele vai morrer mesmo na descarga Não pode se apegar a ele Ou será que ele vai? Será que ele não vai se fundir com outros peças? Você acha que ele vai aparecer de volta assim Você me jogou na privada Virar um monstro de cocô Ele vai subir de volta assim na privada Você me descartou Agora eu vou descartar você Que é parte de você Caradinho também Caradinho também Caradinho Safadinho Sempre abraça o seu cocô Não É verdade Como faz isso? Minhocão Abraça o seu cocô Ensinamento de hoje É, Goku Topeira Topeira Pessoa fica na lança de buraco Pô de rio Tomei outro espego Plopo Júnior 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 Joãozinho Jeãozinho Neymarzinho A melhor de beber Isso ai você pensa quando vai tocar nele Injeção Injeção mano Vamos saber que tem alguma coisa do Neymar O Neymar é muito lindo A gente tem que rezar Para o Neymar voltar a vida Ele morreu já Porque se não, a empresa não ganha Já não ia ganhar mesmo, rapaz Não, vai ganhar uma ex Já faz... Cinco anos Uma ex Em 2002, 2016 Opa Tá na hora, tá na hora Não, acho que o Brasil vai ganhar Por que? Quem está no caminho? Primeiro, porque o Neymar Não quer de propósito, mas ele sempre se machuca É verdade E sem o Neymar, você deixa ele já ficar Sabe por que isso? É malabouro, é macumba É mentira, é tudo ele É mentira do Neymar Mas você acha que ele está machucado Ele não quer participar da Copa mesmo E o pior é que não tem muitas Seleções boas Tipo, se você olhar, o Brasil teria chance Mas sei lá, o Brasil Adora amarelar quando pega uma seleção forte Ah, amarelar Amarelo e azul Porque, ó, você pega O Brasil já estava pegando nas últimas duas Copas Mas é pegar uma seleção forte que cai Opa! Aí é normal, tipo, você perder umas Ganhar outros Mas é sempre Você pega a primeira seleção forte assim Que o Brasil pega Cara É que o Brasil está tendo sorte E pega sempre Tipo assim, na semifinal Ou final Sempre Tem sorte de pegar o time ruim Eu lembrei do jogo da Alemanha Eu tinha apostado que o Brasil ia perder Eu fui uma das As pessoas que ganham aposta Se tivesse apostado pela cara Eu estaria rica Pior que eu apostei Tipo, ó, o Brasil vai perder Tinha, sei lá, tipo Dez pessoas no lugar Eu e mais duas pessoas Apostando que ia perder A gente ganhou aposta Opa! Olha! Vocês ganharam o que? A gente não ia lavar a louça É isso O quê? É só isso que eu ganho Eu não tenho sorte, mano Eu não tenho sorte Senão ganharia a Mega Senna Ganharia a Tele Senna Ainda existe Tele Senna Lógico Existe Sim O SBT não tá tipo falindo Não Por que que o SBT tava em crise? É por causa do banco lá O americano lá Que tava ruim Mas não tá em crise mais Ah, sim Ah, não Até que eles demitiram várias pessoas Ah, porque tinha os impostos lá Que eu não tava fazendo na razão Ah, vamos Não tinha um cara do SBT famoso Que foi pra boa Sei lá, mano Mas eu sei que o SBT tá passando umas crises aí Eu não assisto no STV Ah, tá bem, não Faz tanto tempo que eu não vejo TV Gente, eu fico pensando que eu assisto TV Só as criancinhas pra ver, tipo, o desenho Tá sempre em dez E olha que já Tem muita criança que não assiste Ah, a criança tá tudo já nos iPads aí Fica no computador Não sai de carro Fica só jogando Não quer saber de... Ela fica assistindo o último episódio De Dragon Ball Super Que foi legal assim, ó Foi muito legal Foi legal Foi legal Foi legal Muito útil essa saga Hummm A saga mudou minha vida A saga pra... O que importa não é, ó É... Fez muita... O que importa foram os amigos feitos na jornada É... Foi muita... Fez muita diferença na história essa saga aí Agora tem o Jiren, o Jiren vai ser amigo do Goku É... É... Muito boa essa saga O Vegeta conseguiu um namorado também Não rolou pra caramba pra nada Porque eu acho... Porque eu acho... O Frieza voltou a ouvir... Tá... Eu acho que... Assim... Voltou numa questão da TV Eu acho que... Mano... É muito velho assim que assiste Sabe, ó... Ah, mas... Não tem, mano A pessoa não assiste Porque eles não... É nada, velho ouve rádio Porque o entretenimento... Ixi... Lavei... Lavei as teorias Pera, pera, pera... A vinheta Estamos agora com o filósofo... Daniel Oh, que lugar é esse? Opa Opa, que lugar é esse? Não sei Vamos passar reto Não tem nada aqui Deve ser só lixo Vai, Daniel Pode falar Sobre o entretenimento É que a geração mais nova Tá muito... Parando de dar assiste a TV Pra ficar tipo Internet Netflix É... O Netflix tem tipo Bem mais vantagens A TV vai acabar Nem que ainda tem uns galerinha Que assiste tipo Galerinha Ah, mas... Cultura cadê, né? Cadê a cultura? Cadê a cultura? Cadê a cultura? Cadê a TV Cultura? Cadê? Cadê? Mas BBB é... BBB é ótimo, né? Assistir Dá... Acrescenta muito na minha vida BBB Tudo em script lá Eu lembro de uma época Que BBB ia acabar E depois tipo Acabar Não é nada Dá audiência esse negócio Não vai acabar é nada Abre o olho, cara A Rede Globo É, rapaz Cuidado Cuidado com a Rede Globo Ela tava fazendo lavagem cerebral em vocês Essa pose desse cara aí Eu que sou a bicha Depois Ah, você gosta disso Chinchou Eu gosto do Chinchou Acho que... O quê? Eu falei, você gosta disso, né? Você começou a frase com eu gosto Não, eu falei que ia gostar do Chinchou Não? Eu não gosto desse cara aí Espancar A frase foi um pouquinho... Foi meio que errada Tipo, fala... Eu gosto de bichas Isso sim Eu gosto de bicha Eu gosto de bicha A TV só serve pra ver a Copa do Mundo E... E uma tela maior Se bem que você pode ver pelo celular Pelo computador, né? Ah, mas aí tá maior, né? É, usa a tela da televisão pra botar o computador Acabou Só enfiar o HDMI na bundinha do computador Aí vai acabar Não, não vão Por quê? Porque eles vão manipular Vão colocar taxa Dentro de uma máfia Tipo, colocar taxa no Netflix Colocar taxa nas internet Já tem taxa no Netflix Só pro povo Não assistir isso É tipo assim Sabia que a internet do Brasil É a pior do mundo? Não Não Se você levar em conta o preço O preço e a velocidade É a pior do mundo Isso são fatos É pior que alguns países da África E por que que não muda isso? Porque não querem, né? Porque tá ganhando dinheiro com isso, ué Abre o olho Abre o olho, Rodolfo Abre o olho Para de ver a internet Para de ver nosso vídeo Você tá de olho muito fechado, Rodolfo Para de ver nosso vídeo Aqui é a teoria da conspiração É verdade É verdade, vim Capitão do olho da conspiração Capitão Nabinha Aqui é só uma teoria da conspiração Você sabia que o Osama Bin Laden era americano? Sabia que o Osama Bin Laden assistia... baixou tipo sei lá quantos jogos piratas e animes piratas? É sério É sério Não assistia anime Aparentemente descobriram isso na toca dele Descobriam na garoto Mata hell Quais mais? Sei lá Viu só Viu só Qual mundo seria melhor se fosse dominado por otakus? É Viu só A gente pode mudar até uma pessoa Osama Bin Laden já quebra essa teoria aí A gente já A gente tem o poder até de mudar Mudar pessoas como Osama Bin Laden Depois que ele começou a assistir anime Nunca mais deu o atentado É verdade Aí fala Ou deu o atentado porque ele começou a assistir anime É sério hein Mas aí ele falou né Eu vou ser um ninja Ninja respeitoso Eu vou me entregar pra fazer isso Aí ele foi derrotado Acabou Foi tudo graças ao anime Ele era um membro da Akatsuki É verdade Ele era o Deidara Que era um terrorista Que membro da Akatsuki vocês mais gostam? Para de bater esse negócio de joguinho Eu gostava do Hidan Para de bater esse negócio de joguinho Vai quebrar Quebra Achei Beldu Finalmente Mas ele tá muito fraco Vou pegar um forte Ai meu sério É sofrer hein Finalmente Essa aventura inteira A gente tava encontrando gente com o Beldu Eu ficava falando Nossa eu queria tanto encontrar o Beldu Agora a gente achou Agora Agora quer ver a gente treinar O Itachi era o Beldu Tá Quem mais? Eu gostava do Itachi, do Pain e do Itachi O Pain era o Puto Os que eu mais gosto... O Hidan e o Kakuzou tinha raiva por causa do Azu Eu gostava deles O Azu achava tão um X Então pra mim tanto faz se ele morreu ou não O melhor de todos Era a Kunan Não Ele... O Azu E o... E a... Qual é o nome da namorada dele? Que namorada? Da esposa Marra namorada É Kurenai Eu acho os dois tão X Os dois eram o Johnny mais X De todos Por que você não acha Kunan a melhor de todos? Por que você acha Kunan? Ela quase matou o Tobe Quase não é Não foi quase Joguinho Foi quase? Não foi quase Foi quase sim Não foi quase Não foi Ele ficou todo sangrando lá Ruto ferrado É... Não foi quase isso Quem quase matou foi o Madara Que matou o Tobe Quase matou o Tobe Não Você tá falando que a Kunan é nível Madara? Não Mas eu acho a Kunan legal sim Mas ela não é a favorita Pra mim os mais favoritos Eu gostava muito do Kakuzu Eu gostava do Hidan também Achava da hora o... Apesar dele ser imortal né Mas tipo... Achava da hora o... O... O Coizou Será que a Ingrid tá vivo? O... O... A única maneira de matar o Hidan É deixar ele com fome Ele morrer com fome Então provavelmente é assim né Porque ele não tem nada pra comer né Onde que é isso que... Ele morre por fome? Tinha alguma... Databook Sei lá Um negócio assim Sério? Sério O único jeito de matar ele é por fome Porque se ele não tivesse que morrer Eu falei Mano não duvido de um dia... Eu acho que ele também fala alguma vez isso Não duvido Mas eu achava o Hidan legal assim Era mó da hora ele forma o esqueleto assim Eu gostava do Sasori também O Sasori é um idiota Perdeu pra só Mas o que eu gosto muito Tipo... É quando o cara tem... Vários truques na manga assim sabe? Tipo o Sasori Você achava que... Primeiro ele tem aquela casca lá né Que é a pessoa casca assim Que é o cara todo encurvadoso Aí depois ele aparece como se fosse o Sasori mesmo Aí depois revela que ele é tipo uma marionete humana Aí depois ele ainda tem milhões de marionetes E depois ainda mostra que ele tipo... Mostra que... Ele é meio que imortal A não ser que você mate o coraçãozinho dele lá E eu lembrei que o Beldo tem 5 de catch rate E provavelmente eu não vou pegar ele Mas vamos ver né O Kakuzu também era meio que assim Porque tipo... O cara tem 5 corações velho Spoiler! Ele tem 5 corações Spoiler de Naruto É mas Naruto já não é tão novo assim né Então... Desistir de pegar Beldo Porque Beldo tem catch rate de 3 Um negócio assim Então... Então... Ele é mesmo que o catch rate de Olendari Então deixa pra lá Acabando aí a gente pensa em... Muito melhor Tá bom Olha que felizinho o Azubir Ele correndo felizinho Eu gostei dessa animaçãozinha dele Azubirinho! Tô feliz! Mas... Ixi... Nosso bicho tá tudo comido E aí... Quem que você gosta, Daniel? Eu vou falar do Itachi Só? Pensa aí, pensa aí Ah, do Pain Do Pain? Eu... Eu gosto do Pain Ele é legal Apelão Só que eu não sei se ele é o favorito Ele é... Pra mim ele é apelão até demais Na verdade Eu sou uma pessoa que não gosta muito de personagem Muito apelão Apelão! Tipo Hulk assim Eu não gosto do Hulk Será que tem muita gente que gosta do Hulk? Não sei Eu sei que a galera tava querendo saber se talvez a Marvel culturalmente fizesse um filme do Hulk E eles falam que não Porque filme do Hulk, tipo, ele sendo principal Falam... Eles falam que não fica bom Nossa, mas é muito chato o filme do Hulk E viu que não adianta Não fica bom, não fica legal Ele é muito apelão E aí falam que não dá É falam Nem esquece o filme do Hulk E o que vai acontecer é que ele vai aparecer em outros filmes Contra a Haku Outra Haku no Haku não É, foi o Hulk Haku no Haku Haku no Haku Mas filme solo assim do Hulk não vai ter Mas Vai ficar aquele bosta que a gente fez um tempo atrás Que a gente ficou com o Haku no 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 Haku Deve sim, tá ali ó E aí, vamos ensaiar esse episódio, né? Tá, tá doado a cidade Volta aí Então, gente, no próximo episódio A gente tá bem na cidade de Dillford aqui Eu tava bem precisando que precisava recuperar meus bichos No próximo episódio vamos continuar explorando esse mar azul e lindo Até mais, tchau Até